Logo Marcas Lei de Incentivo à Cultura Patrocínio Master Ternium IBM Janssen Rio Prefeitura Cultura Patrocínio Technip FMC White Martins Rio Galeão Schott Fresenius Medical Care Amil Bayer Abbott EDF Norte Fluminense Copatrocínio Dataprev Naval Group Simens Realização Museu da Vida Fiocruz SUS Em branco sobre fundo preto Ministério do Turismo Secretaria Especial da Cultura e Museu da Vida Fiocruz apresentam Animação em estilo Minecraft Um planeta colorido Uma lua E o céu escuro com estrelas ao fundo Sobre o planeta As letras da palavra invasores Formadas por blocos cúbicos E separadas por sílabas Os cinco personagens aparecem individualmente E depois lado a lado Badger Draco Apgar Hildegard Gaitana Invasores Novamente o planeta com a palavra invasores No episódio anterior de invasores Alex fala Nossos heróis estavam lutando pelo antiques Quando de repente Os outros personagens estão imóveis Uma ameaça Será que alguém armou uma cilada? Teriam sido os malvados integrantes da equipe pesadelo Dimitri e Ernesto encaram Alex Jonas fica ao lado de Alex Que que cê tá falando aí, hein? Os quatro cruzam os braços se encarando Que que cê tá falando aí, hein? Que isso tá com cara de enrolação Tá com cara de pesadelo E onde estão as provas? E onde estão as provas? É só questão de tempo O jogo travou um segundo antes da nossa vitória E da derrota da equipe Trio bobões Por que nós? Dimitri e Ernesto fazem uma pose Olhando sérios para frente A câmera em plano detalhe de cada um E em seguida, dos dois juntos Com uma fumaça escura os envolvendo Eles se alternam cantando a música Em um local com fundo cinza Jogando até o limite máximo Pra alcançar nosso prêmio legítimo Nem sempre a gente faz o correto Mas ninguém desvenda o nosso algoritmo Eu sou o Dimitri Eu sou o Ernesto Equipe pesadelo entrando no jogo A gente vai pegar eles Cada um cospe para o lado De volta na cena do jogo Bárbara levanta-se Os quatro olham para ela Vamos voltar no momento em que o jogo travou Flashback Ela faz uma dancinha Imagens em câmera lenta do episódio anterior Eita Bárbara Como é que você faz essas coisas? Depois eu te conto Olha lá Olha a cara do Alex Alex joga com a língua pra fora Você avisou que eu faço essa boca estranha Quando eu tô jogando? Gente, se concentra A equipe pesadelo tava quase vencendo Quando travaram também Então não pode ter sido eles Eu sou o Mórbido e vírus Essa competição não vai acontecer Esse jogo será destruído a partir de agora Esse vírus quer destruir o jogo Mas ele parece ter como principal objetivo Atrapalhar a competição Ernesto, o que você tá fazendo do meu flashback? Bom, acho que podemos voltar O apresentador Otoniel Cheio de fios e casos pelo corpo Peço que mantenha a calma Quero agora tocar O fundo de vossas almas A competição não vai parar Ele mexe no computador e no celular Eu já liguei para o nosso suporte Em breve voltaremos a nos comunicar Não é apenas um imprevisto Uma pequena problemática Com nossos especialistas maravilha Em breve encontraremos a soluçãoática Agora eu peço licença para mais algumas ligações Terminado o meu poema problema Em breve encontraremos as soluções O campeonato está suspenso Ele faz expressões de contrariedade Olha para o lado, sai e volta Fecha o computador e olha para a câmera Os três manequins com rosto de emojis Fazem expressões sérias e tristes Eles saem da arquibancada Jonas, Bárbara e Alex No universo do jogo Eu não acredito que um vírus invadiu o sistema E se não tiver jeito? Peraí Repete isso que você disse E se não tiver jeito? Não, a outra coisa que você disse Alex Que um vírus invadiu o sistema? É isso! Gente, vocês entenderam? Um vírus invadiu o sistema Invadiu! Bárbara, isso a gente já sabe É, acho que ela está mal, hein? Não! Invadiu! Invasores! Claro, claro, é o jogo! Será que é uma pegadinha? Acho que não Mas será? Que se a gente jogar o jogo A gente consegue derrotar Os invasores? Dmitry e Ernesto chegam Jogar o jogo? Vocês não vão durar um minuto Então por que vocês não entram E mostram como é que... Bárbara encara os dois Quê? Ela é demais Quer dizer... Eu sabia que vocês iam ficar com medo Ah, medo, medo, medo nada A gente vai entrar Mas vocês estão ligados Que a gente vai quebrar Umas 38 regras e meia, né? É, e a gente adora quebrar regras A gente gosta Ernesto esbarra em Victor O assistente com roupa de robô Victor olha desconfiado para os jogadores E sai andando com as mãos para trás Os jogadores ficam perfilados E disfarçam até que ele saia de cena Pessoal Se a gente for entrar no jogo agora Vai ter que ser escondido, hein? Afirmam com a cabeça Em um ambiente escuro A câmera vem descendo E chega em Otoniel Com um capacete de panela E vários apetrejos pelo corpo Eu estou de volta Com notícias que causam desagrado Ele tem a boca trêmula Olha para o lado O braço está cheio de relógios Fala para a câmera A equipe médica se perdeu Abre as mãos no ar Parece que encontraram Um mapa adulterado Deitado no chão Não sabemos ainda Quanto tempo vão demorar Quase chorando O campeonato está suspenso Chora ainda no chão O campeonato está suspenso Luzes vermelhas e amarelas Se acendem em sua roupa Está com a boca trêmula Mão de robô fixada em sua roupa Faz movimentos ao lado de seu ombro É uma paciência É uma epidemia virtual Ele chora com intensidade Olha para um aparelho no corpo No universo do jogo Com os jogadores Ele atende um celular antigo Alô, mamãe? Alô, mamãe Eu não posso falar agora Ele sai Vitor chega pelo outro lado E assusta todos É importante lembrar que é estritamente contra as regras Tentar mexer nos computadores É estritamente contra as regras Tentar mexer nos computadores Vitor passa por todos Os jogadores disfarçam Ele sai de cena E os jogadores se olham Jogar! Cada um vai silenciosamente para um laptop Em suas posições de jogo Sentam-se nos banquinhos E mexem vidrados nas telas Olhando para a frente E todos, de repente Desaparecem Animação do cenário do jogo Em uma fase de floresta Uau! A gente está dentro do jogo Olha os gráficos Que maneiro! Os atores estão com figurinos Dos personagens do jogo Com Bárbara em primeiro plano Dimitri olha suas mãos Meu avatar é muito lindo Ernesto também olha suas mãos Isso Isso quer dizer que temos poderes? Uma chama sai de sua mão Dimitri sopra E apaga o fogo Alex desaparece Bárbara e Jonas olham assustados Ele reaparece Vocês viram isso? Eu consigo ficar invisível Tirado! Bárbara olha para cima Gente! Ali o Filhos destruindo Um dos caminhos pro Antiques! Devagar, galera Vamos com calma A gente ataca no 3 Dimitri Ei! A gente é que manda É! E a gente vai atacar No 3 Eles olham para cima E vão se aproximando do vírus Com Bárbara na frente Gente! Quanto mais eu me aproximo Menos pontos de vida eu tenho! Vai, tá na boa Bárbara desaparece no escuro E a Bárbara? Não dá para saber Vou me aproximar Alex toma a frente do grupo Ativar poder de precisão Jonas levanta e baixa as mãos Em frente ao rosto Eles andam vagarosamente Com expressões de assustados Em direção ao vírus Um Dois Três Alex e Jonas impulsionam As mãos para frente E uma animação de raios Saem de suas mãos Ernesto e Dmitri observam Jonas e Alex desaparecem Eles são muito fracos A gente dá conta, né Ernesto? Agora eles vão ver O que tem um pesadelo de verdade Ativar poder de ataque máximo Vai, pesadelo! Ernesto e Dmitri jogam os braços para frente E uma animação de bolas de fogo Saem de suas mãos Mancha escura cobre a tela de preto Fotos dos personagens com os créditos Vanu Rodrigues como Bárbara Ricardo Lopes como Jonas Luiz Paulo Barreto como Alex Hugo Germano como Dmitri Pablo Aguilar como Ernesto Gustavo Ottoni como Otoniel Gé Lisboa como Vitor Créditos finais Invasores Uma produção Museu da Vida Fiocruz Direção Letícia Guimarães Roteiro Livs Diretor da Casa de Oswaldo Cruz Marcos José de Araújo Pinheiro Chefe de Departamento Eliton Barros Coordenação e Gestão Financeira de Projetos Miliana Fernandes Produção Executiva 70 Filmes Rosane Ratab Direção de Imagens PC Júnior Direção de Fotografia Vivi Rangel Assistente de Direção Paula Coelho Edição Marcos Monteiro e Henrique Pereira Trilha Sonora Original Direção Musical e Sonoplastia Arthur Martó Direção de Arte Rodney Wilbert Ilustrações Julia Nunes Videografismo Tarcísio Lopes Figurino Júli Videla Natasha Magalhães Idila Rupes Visagismo e Maquiagem Sidney Oliveira Finalização de Áudio Zoeira Produções Mixagem Márcio Padilha Marcos Padilha Participações Especiais Vilma Mello como Livro do Conhecimento Roberto Rodrigues como Assistente de Pesquisa Gui Rodrigues como Otoniel Criança Direção de Produção 70 Filmes Bárbara Carrani Direção de Produção Museu da Vida Geraldo Casadei Produção Executiva Museu da Vida André Bordalo Consultoria Científica e Pedagógica Natália Lanzarini Priscila Born Tereza Costa Ilda Gomes Paula Bonato Ellington Barros Renata Fontaneto Alessandro Machado Legenda e Tradução em Libras JDL Traduções Audiodescrição Cinema Falado Produções Apoio Cooperativa de Trabalho dos Catadores de Lixo Céu Azul Instituto de Artes UERJ Projeto de Extensão Zonas de Contato UERJ Filmado na Tenda da Ciência Virgínia Schall Fiocruz em outubro de 2021 Agradecimentos para Tânia Luz em Memória e em homenagem a todas as vítimas da Covid-19 que possamos aprender com a história que vacinas salvam vidas e que a saúde é um direito de todos Demais agradecimentos Logomarca 70 Filmes Lei de Incentivo à Cultura Patrocínio Master Ternium IBM Janssen Rio Prefeitura Cultura Patrocínio Technip FMC White Martins Rio Galeão Shot Fresenius Medical Care Amil Bayer Abbott EDF Norte Fluminense Copatrocínio Dataprev Naval Group Simens Realização Museu da Vida Fiocruz SUS Fim